Muda a saída ao Virrubra. Agora sim o mencinho manda lá na área, André Jacaré! Bateu roupa o Eduardo e depois pegou sob a proteção do Ney. Olha o Náutico descendo, Lau, tá pintando o primeiro, a defesa do Brigate. Olha a sobra de bola do Pedro Aruba, vai puxar o contra-ataque pro Náutico. Até o Jefferson, tocou na frente, saiu bem da marcação do Amarildo. Desce rápido o Jefferson pela direita, tá na área, foi empurrado e o pênalti! Tá marcado a penalidade máxima para o Náutico, no empurrão do Amarildo em cima do Jefferson. Tá aí o Náutico, o Brigate tá no gol, o Paulo Leme na corrida, bateu o gol! Gol! Náutico! Paulo Leme no canto direito do Brigate, que ainda foi nela. Mas chegou um pouquinho atrasado. Agora na marca dos 21 minutos. Paulo Leme escreve Náutico 1, Santa Cruz 0. Olha o Ricardinho levando. Que belo passe até o Jefferson, tá entrando, tá pintando o segundo pra fora! Chutou pra fora na saída do goleiro Brigate, o Jefferson. É boa descida, tricolor. Tá se armando bem o contra-ataque do Santa agora. Olha só o Luiz Carlos, ele é artilheiro, ele chuta bem. Bateu! Gol! Santa Cruz! Luiz Carlos! Um pouquinho depois da intermediária, ele mandou uma bomba no canto esquerdo do Eduardo. Está empatada a partida no Arruda. Luiz Carlos escreve. Santa Cruz 1, Náutico 1. Saiu o Serginho, fez o levantamento, a cabeçada. Pede um gol feito o André Jacaré. Está lá no gol, o chute do Amarildo. Está na área, afasta neio, o Santa insiste. Está tentando o Serginho. Gol! Santa Cruz! Serginho! Do bate e rebate. A bola sobrou limpa, quicando. O Serginho mandou uma bomba para desempatar no Arruda. Agora... Serginho escreve. Santa Cruz 2, Náutico 1. Aí, vai começar o segundo tempo, mas os dois técnicos fazem substituições em suas equipes. No Santa Cruz, está aí o camisa 13, Eri, para fazer sua estreia em lugar de Júnior Caruaru. E no Náutico, saiu o Ricardinho 8, para a entrada de Lúcio Wagner 16. E saiu também Lau 11, para a entrada de Lopeu, camisa 15. Autoriza e está valendo a segunda etapa no Arruda. Saída tricolor. Olha o Amarildo mandando para frente. Rula bem o Ney para fazer o corte de cabeça. Está aí a falta em cima do Lúcio Wagner. Cartão amarelo para Zé do Carmo. Vermelho. Está expulso Zé do Carmo, hein? Zé do Carmo é expulso. Ele já tinha o amarelo. Fica inconsolável o capitão do Santa Cruz. Atira a braçadeira no gramado, numa atitude de revolta. Os dois zagueiros do Náutico, Ney e o Gito, na área do Santa. Vem o levantamento. Gol! Náutico! Ney! Camisa número 2. O zagueirão Ney estava no primeiro pau para testar para o fundo das redes do Santa Cruz. Agora na marca dos 15 minutos do segundo tempo. Ney escreve Náutico 2, Santa Cruz 2. Está expulso o Fito Neves. Ele fica ali discutindo com o Valdomiro Matias, o árbitro da partida. Expulsou, hein? O Valdomiro expulsou o Fito Neves. O chute do Messinho no canto. O goleiro Eduardo soltou. O Célio chutou por cima. Saiu o Célio, infernizando a zaga do Náutico. Tentando achar espaço. Chutou em cima do Serginho. Luiz Carlos limpou. Trocou passe. Célio! Que bela defesa! Bela defesa do Eduardo. Olha o Santa descendo pela direita. Paulo Ricardo mandou na área. Afasta Ney. O que sobra vem para o Eri. Jogou bonito. Mandou de pé. Ganhou outro Eduardo. Se estica todo. Saiu o Oscar na cobrança. Ele fez o levantamento. Direto para os braços. Largou. Pede um gol. Feito Jefferson. O Jefferson não esperava tanta facilidade. Está autorizado. Vai para a cobrança. Marildo. Na trave! A bola pegou na trave e no braço do goleiro Eduardo. Levou muita sorte o Náutico. Missinho. Vai levantar na área do Náutico. Olha só. Chegou. Eri tocou de cabeça. Luiz Carlos. A bola explode em cima do Gito. E sai para escanteio. É final de jogo no Arruda. Santa Cruz 2. Náutico 2. Os treinamentos estão sempre tentando isso. E graças a Deus conseguimos. O gol veio na hora certa. E apesar disso, a equipe Santa Cruz foi uma excelente equipe. Um homem a menos. Retrancou todinho atrás. Mas eu acho que o espírito de luta de todos nós ficou o que valeu. Eu acho que quem ganhou com isso foi a torcida. E que presenciou um belo futebol. Espero que a campeonata seja sempre assim. Um belo lance de gol. E um belo futebol. Realmente Luiz Carlos.